Hoje gostaríamos de nos concentrar no tópico de mudar deliberadamente sua vibração. Certamente não estamos negando que sua realidade é incrivelmente cativante. A dualidade na qual você está inserido, oferece-lhe um leque constante de experiências variadas para se concentrar. O que gostaríamos de focar sua atenção é em como você pode mais deliberadamente tomar o controle de seu foco e mudá-lo como você desejar. Nós não estamos negando o fato de que quando as coisas boas acontecem, é fácil se sentir bem e adversamente, quando as coisas ruins acontecem, é mais difícil permanecer positivo. Entretanto, quanto mais deliberado você se torna, na escolha consciente dos pensamentos que você permite se expandirem dentro de sua mente, mais você se torna um atrator vibratório para experiências semelhantes. Temos notado que muitos humanos, muitas vezes, se sentem presos por suas circunstâncias. As experiências físicas que você tem em um determinado momento, são um reflexo direto da vibração mais dominante que você está mantendo a qualquer momento. Muitos de vocês tiveram uma grande variedade de vibrações a cada dia. Variando desde uma frequência muito alta a uma particularmente baixa e passando por toda faixa vibratória entre um extremo e outro. O que queremos abordar brevemente, é o quão poderoso você realmente está alterando o seu estado de vibração a qualquer momento. As circunstâncias que acontecem em torno de você, sempre irão conter um aspecto positivo e um negativo, pois você está vivendo dentro da dualidade. No entanto, existem gatilhos para todos vocês. Alguns pensamentos desencadeiam sentimentos mais positivos, felizes, enquanto outros gatilhos irão lembrá-lo de desafios ou lutas que parecem ser insolúveis. A chave para mudar a vibração mais dominante em sua vida é mudar seus pensamentos habituais. Para todos vocês, há áreas de suas vidas que sempre funcionaram bem, elas têm sido facilmente manifestadas por vocês, enquanto em outras áreas sempre as sentiram desafiadoras. Basta colocar seus pensamentos habituais em torno das áreas da sua vida que parecem sempre funcionar bem para você, pois estão em alinhamento com a facilidade em torno desse tópico. Você provavelmente gasta pouco tempo se preocupando com essas áreas de sua vida, e apenas espera que elas funcionem bem. Elas sempre têm funcionado, então por que elas não continuam assim? No entanto, as áreas de sua vida que você as sente como uma luta constante, é sem dúvida diferente para todos vocês. Mas, uma coisa é provavelmente muito semelhante nas áreas de dificuldade, há mais preocupação, e preocupação em torno desses temas. Há mais consciência sobre a ausência do que você deseja, e a presença de desafios. Lembre-se, no que você se concentrar, irá sempre expandir, independentemente do motivo pelo qual você está focado nisso. Pense em cada pensamento, como se fosse uma instrução ao universo, para me trazer mais disso. Agora, no que diz respeito a mudar o seu foco para as áreas de sua vida que estão funcionando bem, encontre coisas que você pode apreciar, ou que apenas seja um sentimento de paz interior, que vale a pena o seu tempo, para identificá-lo. Veja, não importa o motivo de você se sentir bem, tudo o que importa é que você se sinta dessa maneira. Você não precisa se concentrar em seus sonhos, para se tornar uma combinação vibratória para eles. À medida que você se torna mais focado nos pensamentos em que você se sente bem-aventurado, pacífico e alegre, você altera a sua vibração. O universo está sempre refletindo de volta para você, o que você tem dentro. Você é um farol constante de vibração, convocando mais experiências, pessoas e circunstâncias que mantêm uma frequência similar. Você é verdadeiramente o criador da realidade que você experimenta. Seus sonhos são realizados nas altas vibrações de amor, alegria, otimismo, emoção e paz. Torne-se uma combinação para aquelas vibrações, usando toda a desculpa que você possa encontrar em sua realidade, e então você se tornará uma combinação perfeita para manifestar os seus sonhos. Esperamos que o tenhamos servido de alguma maneira, em amor e luz. Nós somos seus guias angélicos. Tchau. 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 Tchau.